Mano, pega no meu taco! Claro, mano! Caraca, esse taco é muito grande! Sério? Vamos comer uma pizza? Bora! Que isso? Aqui tem uma coisa aqui! Caramba, me mordeu! Às vezes é assim mesmo! Não, não, tranquilo! Caramba, que cedinho! Obrigado, Thiago! Nada! Pô, o que você colocou nessa água? Nada! Caramba, você é bom mesmo! É que eu sempre fui bom de desviar do pau!